É, cadê? Aqui, ó. Chorei agora. Tirei uma foto com o meu ídolo que tá falando aqui. E o que você valeu aí? Eu mandei um áudio... Falei que minha perna tremiu quando fui falar com o Soares. Minha perna tremiu quando fui falar com o Soares, mano. Minha perna ficou tremendo, mano. Solon, seu pai, Ramon, filho. Viemos pra prestigiar a chegada da seleção uruguaiana. Representada pelo Cavani, Soares, Rascaeta, muito querida aqui no Brasil. E... Somos fãs da seleção uruguaia. Fomos surpreendidos com a presença da seleção uruguaia. A gente chegou pra passear, mas esperamos até agora pra tirar uma foto com o Soares. Com a Rascaeta e com o Valverde. Sim, saíram e... Tiraram a foto. Tiraram o Soares muito solícito. Parou pra tirar uma foto com o meu filho. E... Muito bom. Pediu pra ele tirar uma foto minha. Tirar uma foto comigo. Ele só virou rosto sem conseguir tirar foto com ele. Porque é artilheiro, faz muito gol. Assurdo. Muita raça. Muita disposição no campo. Força de vontade. Murcho forte. Tá vindo com a seleção com jogadores íntegros. Com muita responsabilidade fora de campo. Para mostrar para a juventude que esporte é também disciplina. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Queira a Ana. Se inscreva aqui em Gaia. Tchau, tchau, tchau. E aí?